E aí galera, beleza? Então pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre as bikes da OJ, modelo 2019. Então tem bastante gente me perguntando sobre bikes da OJ e tal. Então, lembrando, hoje a data desse vídeo foi dia 20 do 2, então pra você que está assistindo esse vídeo muito depois que ele foi feito, pode ser que já tenha mudado alguma coisa. Então, hoje é dia 20 do 2 de 2019. Então vamos lá. No vídeo de hoje, como eu falei, eu quero falar sobre os modelos 2019 da OJ. Então, roda a vinheta e vamos falar sobre isso. Então pessoal, vamos lá. Começando pra atualizar um pouco vocês. Começando pela OJ Hacker. Então, até o presente momento, não foi feito o lançamento da OJ Hacker ainda. Então a OJ Hacker, ela se mantém o mesmo modelo do ano 2018. Falando na bike compatível com ela, que é a Float Sport, a gente tem ali a bike Float Sport, que é a feminina da Hacker. Também não houve mudanças. Acima dessa bike, a gente tem a OJ 7.0, né? A 7.0 é uma bike bem legal. O preço hoje dela, de tabela da OJ, é R$ 2,599. E ela teve uma mudança bem legal, que foi o lançamento da 27 marchas, né? Então, na 7.0, ela só tinha, ela vinha 24 velocidades. Agora ela passou a ser o Autos M2000. Então, teve uma mudança ali no sistema de transmissão, que ela passou a ser 27 marchas. E a outra mudança dela foi na suspensão, que ela deixou de ser Suntor e passou pra ser Zoom. Só que, entre aspas, deu uma reduzida na qualidade da suspensão, mas não é nada significativo. Só que ela teve um ganho muito maior na parte de transmissão. Assim como a Float 5.0, também teve essa modificação, que é o sistema de transmissão ali, passou a ser 27, suspensão da mesma forma. Já indo pro modelo 7.1 da OJ, ela teve uma mudança muito pequena. Foram os aros, que deixaram de ser Vezan e passaram a ser Alex Rims. Na linha 7.2, vamos lá, na linha 7.2, teve um lançamento, que é a 7.2 com o quadro novo, né? Com o quadro eixo passante atrás e cabeamentos internos. E o grupo Alívio 2x9. Só que não saiu de linha o modelo 3x9 com o quadro com os cabeamentos externos. Então, essa bike continua em linha, em preço. A diferença é muito pouca, tanto é que hoje, digo eu, que não compensa o modelo 3x9, compensa 2x9. Porque a 3x9, ela tá saindo hoje, o preço tabela dela de mercado, se eu não me engano, 4,399. Enquanto a 2x9, que vem com o eixo passante e os cabeamentos internos, ela tá 4,599. Então, a diferença de preço é muito pequena e é uma bicicleta que a Oji tem vendido super bem, essa 7.2 modelo novo. É a única bike hoje que vem a nível de mercado com grupo Alívio e com o quadro, com o eixo traseiro já passante. Então, uma bike bem interessante. Já na modelo 7.3, ela teve também a mudança significativa, que ela acabou alterando ali o quadro dela, né? O grupo da bike se tornou basicamente o mesmo e mudou um pouco o quadro. Acima, a gente tem a 7.4. A 7.4, pessoal, ainda não foi lançado. Não tem nada de 7.4 2019 ainda. A gente não tem ideia do que vai ser lançado pela Oji, né? E acima da 7.4, o lançamento aí de mercado, que eu considero um dos melhores custo-benefício de mercado, que é essa bike aqui da Oji, que é o modelo 7.5, né? Foi uma bike que a Oji lançou com preço muito show pela configuração dela. Então, ela é uma bicicleta que vem com Eagle, SRAM NX Eagle, de 12 velocidades. E o K7 dela é o GX. A gente já fez um vídeo dela aqui no canal, né? Logo mais vai sair o review de toda a linha da Oji, bike por bike, para você ficar ligado nessas bikes. E a 7.5, o que me chamou bastante a atenção dessa bike foi o peso, né? Eu não tinha pegado ela, não tinha colocado na balança. Essa que está atrás de mim é uma tamanho 21, né? Então, é uma bicicleta XL para pessoas de 1,90m. Essa bike, na configuração original, com pedal original, pneu com câmera, ela pesou 11,950 aqui na loja. Então, assim, saiu essa bike, eu realmente fiquei impressionado pelo peso dessa bike. E a qualidade dessa bike ficou espetacular pelo preço. Essa bike hoje, o preço tabela dela da Oji é 7,599. Se a gente for colocar com essas mesmas configurações, a gente não consegue encontrar algo em mercado nas mesmas configurações, em relação à suspensão, grupo, quadro, por essa linha de preço. Então, é uma bike com custo-benefício bem legal. Aí, a gente, colocando acima dessa bike, vem a Agile Sport, né? Então, a Agile Sport é a bike de carbono mais simples da Oji, que vem com o grupinho Deore, né? A Agile Sport, ela teve uma mudança. Ela passou, a partir de agora, ela passa a ser o quadro da Agile Pro, né? Então, saiu aquele modelo de quadro que era usado na Agile Sport. E agora, eles utilizam o quadro da Agile Pro na Agile Sport. E daí, acima, teve algumas modificações também, nas linhas acima. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora, o que eu queria mostrar para vocês era essa linha nova da Oji, principalmente a linha de alumínio, a linha das bikes, até a primeira bike de carbono deles, que vem uns custo-benefício bem legal. Eu creio que logo mais, como eu falei, vai estar saindo vídeo aqui no canal sobre, de modelo por modelo, fazendo o review, a demonstração da bike. A cada modelo, a gente vai fazer vídeos. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Não se esqueça de ir lá no nosso blog, dar uma olhada bem legal. Logo mais, vai ter bastante novidade também no site do Canal Dias. A gente vai ter bastante coisa legal para vender lá. Lubrificantes, que é difícil de você encontrar um lubrificante de qualidade. Essas camisas incríveis da Eleven. Vai ter também o uniforme do Canal Dias, bem legal lá. Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais.